Doutor Pressão, o trator da brigadeira Tô suado, com clima quente Tua gelando num quase ferrado Ai, ai, ai Tu pedindo bota Eu te dando toma Só tá pão defuso na rapada Malvatona Tu pedindo bota Eu te dando toma Só tá pão defuso na rapada Malvatona Então toma, toma, toma Toma, malvatona Toma, toma Toma, malvatona Toma, toma Toma, malvatona Tu pedindo bota Eu te dando só Tenho que te confessar Eu não te tiro da minha cabeça Tô querendo relembrar Aquele love que a gente fez sexta Foi corpo no corpo suado Tá com safado O clima quente num quase ferrado Ai, ai, ai Foi corpo no corpo suado O clima quente Tua gelando num quase ferrado Ai, ai, ai Tu pedindo bota Eu te dando toma Só tá pão defuso na rapada Malvatona Tu pedindo bota Eu te dando toma Só tá pão defuso na rapada Malvatona Então toma, toma, toma Vai, então toma Toma, toma Toma, toma Toma a malvatona Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma a malvatona Tu pedindo bota E eu te dando só Um pedido bom e o pitado só tá Um pedido bom e o pitado só tá